Aterrissamos agora aqui na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo, para conhecer o seu Sidney Luiz Moreira. Ele já chega na alegria, ele já chega felizão da vida. E aí, seu Sidney, tudo joinha? Tudo bem. Eita, que beleza. Mandando tchauzinho para todo mundo. Eita, felizão da vida. Levou 100 mil reais sozinho no nosso quarto prêmio de São Paulo da Sorte. Estava assistindo o sorteio na hora? Não, eu estava na igreja, na missa. Olha aí. Seu Sidney, como é que foi a emoção quando o senhor ficou sabendo que levou 100 mil reais? Então, é emoção, né? Está emocionado até agora, olha o olhinho dele brilhando. Estou muito, muito, muito feliz. Que coisa boa. Na hora que ligaram, eu não acreditei, não. Eu falei assim, não é possível, deve ser trote. Ah, meu Deus, não. É verdade, é muito verdade. É verdade. Quantos títulos o senhor comprou? Só um só. Só um? Um só. E vai continuar comprando? Não, já comprei. Comprei já na carteira aqui, já tem dois. Agora eu comprei dois. É, que maravilha. Seu Sidney, a gente queria dar um pulinho lá onde o senhor comprou o seu título, lá aqui pertinho? É pertinho. Bora. Bora lá. Então, ele é o pé quente que vendeu o título para você, né, seu Sidney? Tudo bem? Tudo bom, Douglas. Douglas, além de revender, que já é ótimo, ainda leva esse super prêmio. Um checão aí para você. Obrigado. Que você faça bom uso desse prêmio. Sim, com certeza. Douglas, aproveita, chama, chama, chama todo mundo para vir comprar aqui. Afinal, o CEP é quente, hein? Convida todo mundo. Como é que faz? É, só vir aqui no Ramos Restaurante, aqui na Vila Dionísia, na Gomes Real 436. Só vir aqui comprar direto comigo. Eu quero saber onde o senhor vai usar esse dinheirão todo, 100 mil reais. Quais são os planos para esse prêmio? Eu vou investir ele, né, e vou... e vou investir também na educação do meu filho, né, no estudo. Do seu filho? Como ele chama? Joaquim. Ó, agora chegou aquele momento, seu Sidney. Tá preparado para receber um checão de 100 mil reais? Preparadíssimo, com certeza. Vou te ajudar a me dar essa camiseta aqui, porque agora você precisa das mãos livres para segurar este super prêmio do São Paulo da Sorte. Olha só, isso aqui é São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui! Olha só, isso aqui é um checão de 100 mil reais.